Olá, boa tarde, mais uma vez aqui na TV Poços para falar da Lovel no Salão da Maria para trazer essa nutrição capilar que representa uma grandeza da marca Lovel para compor a estrutura do fio da mulher brasileira vamos trazer a nutrição, a beleza vamos estar trabalhando a proporção de cápsulas com a máscara da Lovel para recuperar essa nutrição que vocês vão ver o resultado logo mais essa é a máscara de nutrição que é o veículo que vai impulsionar a mistura de proporção das cápsulas para o cabelo da nossa modelo essa é a cápsula nutritiva que vai compor com a máscara e fazer a nutrição do cabelo também vamos adicionar uma cápsula de vitamina vamos adicionar uma cápsula de óleos essenciais o cabelo da Isabela, da nossa modelo é um cabelo que tem mechas mas é um cabelo com uma estrutura muito boa o que nós vamos fazer é nutrir esse cabelo com a Protect Care e suas cápsulas para dar mais brilho, maciez e também vamos usar o pigmento matizador para que tenha um efeito mais presente mais forte no olho vamos lá! vamos lá! vamos lá! Aqui todas as cápsulas já foram adicionadas, também o pigmento e agora a Maria vai fazer a aplicação no cabelo da nossa modelo. Maria é com você. Depois de aplicado a nutrição capilar no cabelo da nossa modelo, ficou agindo por 10 minutos, agora a Maria está enxaguando 100% esse cabelo, olha o brilho que já está realçando esse cabelo, olha que perfeição como repôs todos os nutrientes para esse cabelo, brilho fantástico que vocês vão ver logo após o término, na secagem e na modelagem desse cabelo. Aqui está o resultado da Protect Care, essa nutrição fantástica que realçou o brilho do cabelo da nossa modelo, o pigmento deu essa naturalidade e aqui agradeço a Maria. Você encontra a Lovell, essa nutrição no Salão da Maria e nos melhores salões do Brasil. Obrigado Maria, obrigado por essa parceria, por estar aqui e por essa oportunidade maravilhosa, com essa pessoa fantástica. Muito obrigado a nossa modelo, a nossa TV Poço, Carol Online, fantástico, muito bom, muito obrigado pelo carinho e a Lovell essa parceria de sempre. Solitamente me yardım? E me ajuda abilir? A CIDADE NO BRASIL